Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e não tem outra opção. O governo tá negociando, hoje é sábado, dia vinte de novembro, amanhã, domingo, mais negociações, mais telefones, mais reuniões, mais ligações, mais contatos, quem tá na frente de tudo isso é o senador que é líder do governo no senado, o Fernando Bezerra e outros também estão aí tentando fazer aí uma inversão de votos. Nesse momento são trinta e quatro, cerca de trinta e cinco senadores que vão votar contra a PEC dos precatórios. Se esses senadores baterem o pé, de fato, não mudarem de decisão, não mudarem de opinião, a PEC não vai passar. Isso, isso vai custar muito caro. É o seguinte, o governo Bolsonaro, nesse momento, não tem votos suficientes pra aprovar a PEC dos precatórios, dos quatrocentos reais no Senado. E agora a preocupação, tá difícil aprovar a PEC pra pagar os quatrocentos reais. Porém, eu já vim falando que vários senadores de oposição que são votos contrários, eles podem ceder, eles podem mudar de opinião se o governo também ceder. E uma das mudanças que deve acontecer nesse texto é deixar o auxílio permanente e não provisório. Esse auxílio de quatrocentos reais que vai começar, tá previsto pra começar agora em dezembro, pra pagar até dezembro do outro ano, dezembro de 2022, vários senadores já estão em debate com o líder do governo, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Eles querem que coloque esse auxílio de forma permanente. Se colocar de forma permanente, aí o governo vai ter chance de vencer essa batalha. Por quê? O que tá por trás de tudo isso são apoios, votos, votos. O governo quer ser reeleito. E aí o bicho tá pegando, o bicho tá pegando e nesse momento, só pra você ter uma ideia aqui, ó, vários sites falando o seguinte, governo quer fatiar PEC dos precatórios e tornar auxílio Brasil de quatrocentos reais de forma permanente, de forma permanente. Governo Bolsonaro não tem votos pra aprovar PEC dos precatórios, de jornal. Tem várias manchetes que estão rolando nesse momento, hoje é sábado e aí muita atenção, muita expectativa e o que pode acontecer agora, de fato, é prorrogação do auxílio emergencial e isso pode sair. O plano B, que tava distante de acontecer agora, pode acontecer, inclusive até os dois. Alex, será que a gente poderá ter essa chance de ter a prorrogação do auxílio emergencial? É isso que tá pra acontecer, é isso que poderá acontecer. Deixa eu mostrar aqui algumas manchetes que rolaram ontem, por exemplo, ontem, sexta-feira, dia dezenove, diz o seguinte, com o último saque do auxílio hoje, vinte e dois milhões ficam sem benefício, vinte e dois milhões de pessoas, na verdade são vinte e cinco milhões de pessoas. Isso aí foi ontem, sexta-feira, o pagamento pra quem nasceu em dezembro, aqueles recebendo em espécie a sétima parcela e não para por aí. Outro site falando o seguinte, vamos de novo, o site diz o seguinte, isto é dinheiro, auxílio emergencial chega ao fim, deixa vinte e dois milhões sem benefício. Manchete de ontem, no último pagamento, ontem, sexta-feira, dia dezenove de novembro. E o que é que vai acontecer agora, Alex? O que é que vai acontecer agora? Preste atenção como a pressão está partindo pro presidente Bolsonaro por parte dos próprios aliados. O que é que eles querem? Integrantes do governo já defendem a volta do auxílio emergencial, eu já venho falando sobre isso. O governo deu um verdadeiro tiro no pé quando resolveu parar o auxílio, não era pra ter parado. Já basta aquela situação de janeiro, fevereiro e março desse ano, que a gente ficou sem auxílio emergencial, prejudicou muita economia, prejudicou milhões de famílias e agora novamente o governo está dando outra bobeira. Novembro não era pra ter parado o auxílio emergencial. Como é que você conta? Olha, tem um ditado que diz que é melhor um pássaro na mão do que dois voando. O governo estava certo, contando que essa PEC ia ser aprovada, tudo dentro do prazo, errou, errou feio. Duas semanas foram perdidas, esses R$ 400 já eram pra ter começado agora, nesse mês de novembro. Ou seja, já gerou prejuízo pra esse pessoal, pessoal do Auxílio Brasil, R$ 14,7 milhões. E ainda corre o risco de chegar a dezembro, não sair os R$ 400 pelo andar da carruagem. Bora acompanhar tudo isso pra você entender? Hoje é sábado, dia 20 de novembro, tá previsto aí pra várias reuniões, vários debates com os parlamentares, pra tentar reverter essa situação. O governo precisa, o governo já vem falando, pra pagar os R$ 400, tem que aprovar PEC os precatórios. São 81 votos do Senado e o governo precisa de 49 votos e nesse momento não tem 40 votos. Podem entender tudo isso? Olha, ontem, sexta-feira, a Caixa Econômica Federal liberou o último saque do auxílio emergencial, os nascidos em dezembro, que foram resgatar o dinheiro em espécie, o valor da sétima e última parcela que já havia sido depositada em conta digital, movimentada por aplicativo pra compras e pagamento de boletos. No caso, era pra você fazer aí o uso pelo Caixa Tem. Muita gente prefere receber em espécie. Então, foi o que aconteceu ontem. Pra quem nasceu em dezembro, foi na boca do Caixa pegar o seu valor da sétima e última parcela. Com o fim do benefício, números atualizados, 25 milhões de pessoas, infelizmente, estão nesse mês de novembro, agora sem auxílio do governo federal, sem auxílio emergencial. A ajuda emergencial beneficiu ao todo 39 milhões de pessoas nessa última etapa, depois foi baixando pra 37 milhões. Lembro que entre elas, mais de nove milhões que faziam parte do Bolsa Família foram incluídas automaticamente pro Auxílio Brasil. Esses foram beneficiados. Mesmo assim, muitos deles reclamam porque o valor teve uma queda muito grande, porque tinha pessoas que vinham recebendo 250, 375, e agora passaram a receber 48 reais, passaram a receber 106 reais, passaram a receber 150 reais. Foi uma queda brusca. E o pior, muita gente, em vez de ter o reajuste de 17,84%, o valor diminuiu, o valor reduziu. E o Ministério da Cidadania foi acionado, foi questionado, mas não explicou por que que o valor dessas pessoas, em vez de subir, baixou. Por quê? Bem, mais de 2,5 milhões de pessoas poderão ser incluídas nesse novo programa Auxílio Brasil, com a aprovação da PEC dos Precatórios, em tramitação no Senado. Caso aprovada, a proposta vai permitir o aumento de 14,7 milhões. Desses números que são os beneficiários do antigo Bolsa Família, que estão recebendo agora, o reajuste nesse mês de novembro, e aí, a previsão de ir para 17 milhões de beneficiários nesse novo auxílio. O Ministério da Cidadania não tem previsão ainda de incluir outras pessoas no benefício. Em nota, divulgada pela imprensa, afirmou que trabalha para fortalecer os benefícios e estabelecer uma rede de proteção para a população em situação de vulnerabilidade no país. O que é que foi dito? É compromisso dessa gestão ampliar de forma contínua o alcance das políticas socioassistenciais e atingir com maior eficácia a missão de superar a pobreza e minimizar os efeitos da desigualdade socioeconômica. Fecha aspas. Essa foi a nota divulgada pelo Ministério da Cidadania. Bem, segundo a parte da Cidadania, o Ministério da Cidadania, as pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família migraram de forma automática para o Auxílio Brasil. Não houve necessidade de recadastramento. Inclusive, muita gente ainda pergunta, vai precisar? Não precisa fazer nada. Vocês já estão recebendo. Tivemos os pagamentos no final do mês 1, 2 e 3. Quarta, quinta e sexta. É ontem, portanto, dia 19 de novembro. Próxima semana continua o final do mês 4, 5, 6, tá? Além disso, eu lembro que o Cade Único, né? Que é o Cadastro Único do Governo Federal, está sendo modernizado pra aprimorar a porta de acesso dos cidadãos aos programas sociais. E a fila tá simplesmente enorme. Tem gente que foi no CRAS, chegou lá e não tinha como atender na hora. E tá sendo agendado pra dezembro, tem pessoas que já me disseram que teve o agendamento pra janeiro, só pra você ter uma ideia. Essas pessoas querem ter uma chance de concorrer com as demais pra entrar aí no Auxílio Brasil. Eu lembro que os 14,7 milhões de brasileiros que fazem parte do Bolsa Família já estão garantidos, já estão recebendo Auxílio Brasil. O reajuste de 17,84%, lamentavelmente, a maioria recebeu, mas boa parte teve uma redução, não houve uma explicação por que isso aconteceu, estamos aguardando. O Ministério da Cidadania se mobilizar pra anunciar o motivo por que que houve a redução e não aumento com esses casos e vai anunciar também novas vagas dependendo do resultado da PEC e dos precatórios, ou seja, mais 2 milhões e meio de pressões, aproximadamente, pra somar os 17 milhões. Sobre a volta do Auxílio Emergencial, tá aumentando a pressão como você viu, né, mostrando aí várias manchetes de jornais, de sites, que o governo tá sendo pressionado, o presidente Bolsonaro disse que tem o plano B, mas não pode colocar agora porque tá esperando o resultado da PEC. Eu sempre digo, a fome não espera. Foi uma bobeira enorme ter parado a prorrogação, ter parado o auxílio. Era pra ter continuado, ter prorrogado de novo. Bem, sobre a volta do Auxílio Emergencial, auxiliares e aliados do presidente, eles avaliam que o Senado até deve aprovar PEC dos precatórios, mas só na segunda metade do próximo mês, ou seja, mês de dezembro. Com isso, o novo benefício de R$ 400 a ser pago pelo Auxílio Brasil ficaria, no caso, só pra janeiro. Olha só que maldade, isso, né, muita gente tá esperando, contando com, pra receber os R$ 400 agora em dezembro e mais, receber a diferença de novembro, que faltou em novembro pra complementar os R$ 400 que saia no próximo mês. Bem, os aliados do presidente também avaliam que o novo, que o novo programa deixa de fora vinte e cinco milhões de pessoas e que isso vai ter um impacto negativo na imagem do presidente Bolsonaro, já que ele tá se candidatando na reeleição. Por isso, que ele resolveu dar esse aumento, esse reajuste aí e pra pagar no mínimo R$ 400 até dezembro do próximo ano. Bem, esses fatores fortalecem dentro do governo a volta do auxílio emergencial pra dezembro. Novembro, infelizmente, como hoje é dia vinte, não dá tempo mais. Então, a coisa tá pegando pra que seja prorrogado em dezembro. Bem, interlocutores do presidente Bolsonaro destacam que as filas de pessoas em busca de renovar o seu cadastro pra receber o auxílio Brasil já antecipam um mal-estar da parte dessa população que hoje vive eh através de benefícios do governo federal, porque muitas pessoas querem trabalhar, mas não tem trabalho, não tem oportunidade de trabalho, é muita gente pra poucas oportunidades e aí o as pessoas que estão em busca de renovar o seu cadastro, né? Pra tentar fazer aí pra tentar ter uma chance de entrar no novo programa, então essas pessoas tão tentando ter o cadastro único, renovar o cadastro único pra ter uma chance de concorrer uma vaga do auxílio Brasil e aí um mal-estar tá previsto pra acontecer por parte eh dessa população que hoje vive de benefício do governo federal quando essa população descobrir que não irá ter direito a receber os quatrocentos reais, porque são apenas dois milhões e meio de novas vagas. Pra quantas pessoas? Pra mais de vinte e cinco, ou seja, seria apenas dez por cento, dez por cento que terá a chance de entrar no novo programa e noventa por cento, infelizmente, não. Por isso que o governo precisa prorrogar esse plano B, esse auxílio emergencial agora pra dezembro. Bem, o que que tá sendo dito? Abre aspas, já estamos observando uma certa decepção dessas pessoas a enfrentar enormes filas pra renovar o seu cadastro. A frustração vai aumentar quando esses vinte e três, vinte e cinco milhões de pessoas descobrirem que não vão mais ter direito ao benefício do governo federal. Quem disse isso foi um assessor presidencial que defende a volta do auxílio emergencial. A equipe econômica segue defendendo a aprovação da PEC, dos precatórios e a criação do auxílio Brasil com pagamento mínimo de quatrocentos reais a um público de dezessete milhões de famílias. Com isso, cerca de vinte e cinco milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial ficam de fora do novo programa, já não vai receber mais nada nesse mês de novembro. Há uma esperança, sim, pra isso acontecer em dezembro. Se o presidente Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, entenderem que a demora, a dificuldade de aprovar essa PEC no Senado, não teria outra solução a não ser prorrogar e aí ter uma chance de ter um apoio pra reeleição do próximo ano. Coloca a prorrogação pra esse mês de dezembro pra essas pessoas, vinte e cinco milhões de pessoas, é melhor prorrogar enquanto defina essa situação no Senado do que não colocar e perder o prazo. Para o ano, é proibido, a lei proíbe no ano eleitoral. Bem, na última terça-feira, dia dezesseis de novembro, o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, que é relator da PEC dos Precatórios, ele começou a negociar com seus colegas, a votação da proposta, inclusive ele já foi avisado por senadores que a medida vai ser modificada no Senado, sim, e um dos pontos é o tamanho do furo do teto dos gastos públicos. Senadores defende que o espaço fiscal que será perto do orçamento do próximo ano seja reduzido de noventa e um para algo em torno de setenta, talvez setenta e cinco bilhões de reais. O governo resiste, mas já admite, sim, uma redução pra algo em torno de oitenta bilhões de reais. O Alex, isso tem a ver com o auxílio de quatrocentos reais? Tem tudo a ver. Só pra você entender o que tá em jogo. É o seguinte, o governo do presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, hoje é sábado dia vinte, não tem voto suficientes pra aprovar essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição pra pagar os quatrocentos reais. E aí, por isso que deve sofrer alterações. O líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra, ele já deve tá aí em contato com o presidente Bolsonaro, com João Roma Neto, com Paulo Guedes, enfim, com os ministros, né? Com toda a equipe passando esse detalhe. A informação é de um levantamento realizado pela imprensa, especialmente o Jornal Globo, que fez esse anúncio. O Jornal procurou todos os oitenta e um senadores que estão em exercício e ao menos cerca de trinta e quatro, trinta e cinco deles disseram que disseram que não apoiam o texto atual da PEC que passou pela Câmara dos Deputados. Ou seja, se a votação fosse hoje, o governo perderia a aprovação, ou seja, seria vetado. Pra que uma PEC seja aprovada no Senado, é preciso que ao menos sessenta por cento dos senadores que estão no Congresso, né? No Senado, apoiem. Ou seja, dos oitenta e um é necessário quarenta e nove votos. Com esses trinta e quatro, trinta e cinco parlamentares contrários, de acordo com o levantamento, sobra no máximo quarenta e seis, talvez quarenta e sete a votos favoráveis. Ou seja, o governo precisa de quarenta e nove e aí não teria essa causa ganha. Esse número, porém, pode ser ainda menor. Segundo o levantamento, apenas treze senadores são favoráveis ao texto da PEC e dos precatórios. Dezoito estão indecisos e dezesseis não quiseram opinar. Com a possibilidade da proposta ser rejeitada, o governo já começa a ficar aflito, já começa a colocar as duas mãos na cabeça preocupada. E agora, o relator da PEC e líder do governo no Senado, Fernando Bezerra de Pernambuco, começou a fazer concessões, ou seja, começar a mudar, aceitar as mudanças. E aí, essas concessões que irão acontecer no texto aprovado da Câmara, com o objetivo de tornar a tramitação viável. Pra que isso aconteça, vai ter que ter autorização do presidente, vai ter que chegar no consenso. Ó, o Senado vai ter que mudar. E aí? Um dos pontos de consenso mais fortes entre os senadores é o de que o Auxílio Brasil de quatrocentos reais, que deve ser permanente, ou seja, não terminar no fim de dezembro de dois mil e vinte e dois. O governo deseja uma PEC provisória, ou seja, o Auxílio Brasil provisório de quatrocentos e depois cairia para duzentos e dezessete em janeiro de dois mil e vinte e três. O Senado, pelo menos esses senadores que fazem oposição, que vão votar ao contrário, vem dizendo o seguinte, se aceitar mudança, a gente aprova essa proposta. Em vez de ficar quatrocentos temporário, até dezembro de dois mil e vinte e dois, ficaria permanente. No mínimo, quatrocentos reais. E aí? Topa? Bem, é inadmissível que o Auxílio Brasil seja temporário e que termine em dois mil e vinte e dois. Isso não cheira bem, seja para um número menor, seja para um número maior. Essa política deve ser permanente, disse o senador Eduardo Braga durante a entrevista ao Globo, ele que é do Amazonas. Ele é líder do MDB no Senado, que é a maior bancada da casa. O governo está tendo dificuldade. Outra alteração no texto, discutida pelos senadores, é a possibilidade de auditar os valores dos precatórios. Em segundo lugar, nós temos que auditar esses precatórios. Não é possível que essa conta do precatório fique do jeito que está. Precisamos de um mandamento constitucional para que se faça uma auditoria sobre esses precatórios, falou Braga. Mesmo com as mudanças, alguns parlamentares ainda pretendem derrubar a PEC no Senado. E o que é que está sendo dito? Abre aspas. Vamos fazer uma articulação para derrubar a PEC, porque ela não resolve o problema que o governo está propondo. Disse Paulo Rocha do Pará, que é líder do PT, falou isso ao ao site da Globo. Gente, resumo de ópera. Se as eleições, se a votação dessa PEC fosse hoje, sábado dia 20, o governo iria perder a causa. O governo não tem votos suficientes, ou seja, os 49 votos para aprovar. Na Câmara, foi duro, mas conseguiu aprovar nas duas votações. No Senado, é como o próprio presidente Bolsonaro vem dizendo, está difícil, está difícil aprovar a PEC. A PEC que é responsável para pagar os 400 reais. Mas alguns analistas dizem o seguinte, que caso não passe, o presidente pode usar. Ó, eu quero pagar os 400. Os amigos aí, com a oposição, lógico, se referindo à oposição, os amigos aí não desejam isso, então a culpa não é minha. É um abacaxi que está rolando, é por isso que eu digo que todo dia está tendo alteração, todo dia a gente está por aqui trazendo informações, detalhe, detalhe, mudança, mudança. Você prefere a PEC ou você prefere agora a prorrogação do auxílio emergencial? Está a tua opinião. Ou os dois? Alguém não, vários inscritos, amigos, já disseram, Alex, o governo tem que ceder, deixar os 400 reais de forma permanente, porque aí os outros senadores que são contra voltariam a favor. O governo teria aprovação dessa PEC, 400 reais, não seria provisório até dezembro do próximo ano, ficaria 400 reais de forma permanente, no mínimo. E aí, o pessoal do auxílio emergencial, que são 25 milhões, o governo poderia prorrogar pelo menos dezembro, já que agora novembro não dá tempo, para essas pessoas têm um Natal digno, uma ceia de Natal, um fim de ano digno, prorrogaria. E aí conseguia ajudar os 400 reais para os 17 milhões de beneficiários do auxílio Brasil e ajudaria 25 milhões com a prorrogação pelo menos dezembro, já que novembro não dá certo, quer dizer, não deu tempo. Por isso eu pergunto a você, você concorda com essa ideia? Dá a tua opinião sobre isso. O governo deve aprovar os 400 de forma fixa, permanente, no mínimo, e não até dezembro do próximo ano. E o pessoal do auxílio emergencial aqui está sem nada agora, ficou de fora. O governo poderia prorrogar pelo menos dezembro. E é isso que os aliados desejam. Os aliados, aqueles que fazem a base de apoio do presidente Bolsonaro, estão pedindo. Bolsonaro, Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, ministro João Romaneta, não tem outra solução. Prorroga porque é ano eleitoral. Próximo ano, se a gente não ajudar a população, a gente não vai ter ajuda, nem imagine ter apoio. É voto a voto. Dá a tua opinião sobre isso. Compartilha esse vídeo. Eu estou lá no Instagram, tá, pessoal? Lá no blog Alex Silva. Vamos aguardar essa definição. Inclusive, muita gente perguntando também sobre a questão do gás, do Vale Gás, do Gás dos Brasileiros, olha, estava previsto para essa semana. Não foi tocado porque o presidente estava viajando. Estava lá em Dubai. Então, próxima semana, vamos aguardar que o presidente assine esse gás, que é o gás dos brasileiros. Inclusive, passou na Câmara, passou no Senado, é para pagar metade do valor médio. Hoje, um gás de cozinha está em torno de R$ 100,00, então seria R$ 50,00. Para pagar durante cinco anos. Paga um mês sim, um mês não. Se ele assinar agora em novembro, então começaria já em dezembro. Pagaria dezembro, janeiro não. Pagaria fevereiro, março não. E aí ia. Para o pessoal do BPC, que é o benefício para essa ação continuada, esses terão direito. Também as mulheres vítimas de violência doméstica e também o pessoal do Auxílio Brasil. Porém, não sabe ainda se vai ser todo mundo, R$ 17 milhões do Auxílio Brasil, as R$ 17 milhões de pessoas, ou apenas o pessoal que faz parte das duas categorias, pobreza e extrema pobreza. É algo que a gente precisa esperar o presidente sancionar, porque aí vai sair as regras no diário oficial da União. Próxima semana vamos acompanhar se o presidente sanciona. Presidente, sanciona logo isso aí para resolver, diminuir os problemas, ajudar o senhor mesmo durante a campanha. A população deseja, está perguntando, cadê o gás? Cadê o vale? É o gás dos brasileiros. Até a próxima. Bom sábado, bom final de semana. Estou lá no blog Alexio no Instagram. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti